Fala galera, aqui é o Botucona Botucona com mais um vídeo de Last Day, hoje vamos fazer aqui uma missão super rápida, contra o tempo, missão contra o tempo aqui galera, a gente vai passar o quarto andar do bunker, detonando as torretas, vamos passar a fazenda, gastando arma, detonando geral, explodindo todo mundo, quem vier vai tomar chumbo galera, então vamos lá, eu coloquei habilidade, coloquei né, então vem galera, toma aí ó, pipoco, você vem aqui ó, você toma tiro, aqui vai ser velocidade, tá, vai ser velocidade, eu nem vou abrir os negócios agora, depois eu venho abrindo ó, toma pipoco aí, tiroteio pra tudo que é lado, bala escorrendo na barriga desses zumbis aí ó, tome granada, e tome habilidade aí ó, e vem atirando ó, apesar que a habilidade a granada não pegou direito né, não pegou como eu gostaria, vamos pegar a M16 aqui ó, que a gente vai pôr aqui ó, papo no alto, detonando, detonando que aqui é muita bala, é o vídeo da muita bala galera, você tá doido, vamos lá, vamos lá, vamos coletar recursos agora não, vamos coletar nada agora não, toma aí ó, toma pipoco aqui ó, explosão, ih rapaz, eu tô tentando explodir, minha habilidade não tinha enchido, toma aí ó, sai fora, sai fora, sai fora, que que é isso? é muita bala, fé, que isso aqui passa muito rápido, você tá muito doido, mais uma M16 aqui ó, que vai sentar o dedo no alto, senta o dedo no alto aqui ó, e já vou colocar outra M16 aqui ó, pra já pegar, já pá, em uma que pá, na outra, e a X-Carlos tá ali sentada, tá sentada não né, estranho né, ela falou que tá gelada ali, não vai sentar não aí ó, só porque eu falei que ela não sentou, é sentou né, beleza, já era a torreta, lembrando que a missão aqui é detonar 5 torretas tá, mas de quebra aqui a gente vai passar o quarto andar também ó, detona, 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 vamos pôr aqui ó, acho que não vai precisar dessa arma ali, acho que já vai dar, caraca, não vai dar não, o ruim de você segurar o dedo assim ó, porque às vezes falha né, às vezes falha, beleza, 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 vamos pro próximo aí ó, olha esses bichinhos feios, toma habilidade aí, já era, já era, já era, já era, não dropa nada, esses bichinhos do quarto andar é muito miserável, você tá doido, toma aí bichinho, pode me bater se quiser, tentou coitado, ele tentou, ele andava devagar, mas tomou tanta bala que ele nem conseguiu andar o devagar dele, o devagar dele foi mais devagar que a bala foi jogando ele pra trás assim ó, ó, vamos pôr aqui ó, eu gosto de M16 pra detonar essas torretinhas aqui ó, toma aí ó, pipoco no C, e pipoco no C, ó, então aqui a gente completou a missão, aqui já foi a missão completada galera, já foi a missão completada ó, toma aí ó, toma aí ó, toma pipoco aí, tome tiro, tome tiro, não vou matar aquele frenético né, que é a dica que eu já dei pra vocês aí, que se pedir próxima missão pra me passar o quarto andar, eu só mato o frenético ali e completa, a habilidade ali não encheu ainda véi, a possibilidade demora demais pra encher galera, você tá muito doido, aí não dá, tá, que que é isso, tome bala, tome bala, tome bala, deixa eu ver, agora a habilidade encheu, agora a habilidade encheu né, tá, dois, sai frenético, sai frenético, cacetado hein, tiroteio assim é muito rápido galera, é muito rápido, vamos lá, vamos lá, digita aí, digita aí, de boa, de boa, de boa, beleza, ok, 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 então galera, daqui eu saio tá, aqui já completei a missão, depois eu vou passar aqui, voltar, abrindo todos os loot, galera, outra missão do invasor é pegar a caixa do disquete, tá, eu já vou colocar aqui pra ela aparecer, só que primeiro eu vou invadir a fazenda e depois eu deixo lá pra pegar o C4, porque a missão precisa achar C4, galera, chegamos aqui na fazenda, tá, a missão aqui galera, galera, é abrir a caixa azul da fazenda, tá, então vamos fazer essa brincadeira aí, vamos detonar esses bichinhos aí, vai fora, tá, não vem me dar porrada não, pô, não vem me dar porrada não, galera, lembrando tá, que esse vídeo aqui não é ensinando o modo econômico, não é o modo mais fácil, não é o modo mais prático, mas sim, é o modo muito divertido, tá, modo econômico é na nossa conta do zero aí, que a gente tá tendo vídeos aí até falar, chega aí, então vamos lá, tentando, calma, calma, sai fora daqui, já era no seu céu, mas a arma explodiu o bichinho, que que é isso, galera, que que é isso, vamos pegar aqui, ó, opa, ó, quem tá, olha os bichinhos, olha os bichinhos, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, ó, aqui não tem a caixa azul, toma pipoco, beleza, vamos ver se esses bichinhos vão juntar tudo ali, ó, junta tudo ali, ó, até esperar aquela habilidade ali encher, então vamos pegar esses camaradas daqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, beleza, a habilidade da shotgun já vai encher, então vamos usar as duas aqui, ó, ó, granada, né, e vem, 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 junta todo mundo, 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 tira a foto, ah, não pegou em todo mundo, hein, mas tá de boa, tá de boa, por que que essa arma tá dando lag, velho, ó, a arminha tá doida, velho, e é muito grandão vindo atrás de mim, já era, já era, rapaz, vamos caçar o boss aqui, ó, aí boss, vem cá, boss, se eu manter a distância tirando, ó, ele nem corre, ó, ele fica lá, o Scarlet vai lá, dá pra dar a dentada, Scarlet, ela achou que eu ia xingar ela, xingar não, pode lá dar a dentada aí, beleza, 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 vamos continuar, eu nem vi se a caixa azul tá aí aqui, deixa eu ver aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu ver, ela não tá aqui, ô, touro, sai fora, touro, não quero te matar não, touro, então sai de perto, sai fora, sai fora, que aqui nós tá na velocidade, hein, aqui é velocidade, tome granada esses dois aí, você tá muito doido, vamos entrar aqui, vamos entrar, vamos entrar, não vou abrir agora, tá, vou pegar o dog ali, ó, depois eu passo abrindo tudo aí, ó, porque que a gente quer velocidade, hein, vamos por você aqui, você e você, ó, pipoco aí, pipoco entrou também, já era todo mundo, já era todo mundo, vamos correr, 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 deixa eu comer aqui, eu tô com quatro carnes aqui, ó, deixa eu comer aqui só pra matar a minha fome, tá de boa, e tá de boa, segura o dedo aí, beleza, beleza, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vem galerinha, vem galerinha, eu não tenho mais shot que pra usar habilidade, mas acabou que veio um só aqui, né, tem vez que veio um tanto, galera, ó, granada no CZ aí, ó, era, caixa azul não tá aqui também, deve tá ali em cima, né, já era, já era, já era, ih, rapaz, sai daqui, touro, sai, touro, sai, touro, sai, sai fora, sai fora, sai fora, vamos embora, vamos embora, senão vou ter que atirar no C também, toma um pipoco aí, toma um pipoco, toma um pipoco, ó, todo mundo atrás de mim, todo mundo atrás de mim, sai fora, ih, rapaz, ó, quase tá tomando porrada esse aqui também, hein, quase que eu tô em porrada, ele vai me dar uma porrada de verdade, ah, que sacanagem, que sacanagem, vamos lá, galera, levar a caixinha azul e já tô voltando pra gente continuar nosso tiroteio. Galera, tamo aqui, vamos abrir a caixa, será que o celeiro vai abrir pra gente dar tiroteio nesses camaradas? vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein, vou até deixar no alto, ó, tá no alto, ó, quem aparecer vai tomar pipoco, filho, vai tomar pipoco aí, ó, tome esse pipoco aí, quem é o próximo, quem é o próximo? Tome pipoco também, cadê, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro? Ih, rapaz, não tem mais ninguém, não? Mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém? É, não vai abrir, galera, não vai abrir, mas aqui a gente vai completar a nossa missão, que é esta daqui, rapaz, ó, já vi uns itens da hora, o que que eu vou fazer, galera, como eu tenho que ir lá abrir a caixa, deixa eu trocar, senão eu não vou trocar essa roupa, ou vou trocar o que, eu queria já pegar essa roupa aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, isso aqui é repetido, tá, depois eu volto pra pegar aqui, ó, porque a gente tem que pegar, galera, os itens lá do, do disquete, né, não vai caber tudo aqui, o que que eu vou fazer? Eu gosto, eu gosto sempre de estar com as melhores coisas comigo, tá, porque se acontecer alguma coisa, eu não perco, né, deixa, deixa o dog aqui, depois eu pego o dog, deixa vocês aí, ó, vou levar isso aqui, ó, tá, vou colocar uns ali na moto, e vamos, galera, depois, lógico, mas depois eu vou voltar aqui, assim como no bank, abrir as caixas tudo, né, e pegar os itens, vamos lá pegar o disquete, disquete não, disquete a gente já pegou, né, vamos pegar, abrir a caixa dele, então, galera, tamo aqui, deixa eu só guardar esses itens aqui, ó, as grupitas aqui, pra gente liberar um espaço, e vamos pegar aqui a caixa do disquete, será que vai ser infectada? Ih, era infectada? Cacetada, então nem precisava, deixa eu dar os tiros aqui, ó, opa, nem precisava ter deixado aqueles itens lá da fazenda, ela poderia ter pegado um tanto, né, porque aqui eu não vou ter que guardar na mochila, deixa eu pegar minha moto aqui, ó, trazer minha moto pra cá aqui, ó, que a gente pega, né, então eu tenho que colocar lá no banho ácido, né, pra abrir a caixinha infectada, e ó, e assim que ela abrir, eu vou ganhar dois C4zinho e completar a missão, rapaz, aí sim, aí sim, vamos tacar aqui, ó, e levar pra nossa base. Galera, lembrando que na descrição do vídeo tem o link do meu segundo canal, onde eu tô dando dicas aí pra quem quer trabalhar com a internet, ou ser youtuber, ou se você quer ganhar um trocado aí jogando, ou vendo vídeo pra comprar alguma coisa aí que goste, ou fazer compras no jogo, então link na descrição, galera, eu vou deixar um vídeo, e lá vai ter vários outros vídeos, tô postando lá todo dia, conto com vocês, então muito obrigado, eu sou o Balto de Vídeo, no próximo vídeo.